Fala, meu nome é Jansunguinho, fala é o Mateus, vamos fazer um gameplay de Resident Evil, vambora galera Vai ser Facecam S, na próxima eu coloco Facecam galera Vai aparecer você? Vai aparecer você? Vai aparecer você? Vai Vamos pensar Não dá um carantinho aí Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Você pode fazer sem camisa? Não tá aparecendo Não aparece você não? Vai, mas aí que você vai usar Não, ainda não Aqui vai aparecer você, sem camisa Não, ainda não Aqui vai fechar Aqui fecha Aqui fecha O chapadeiro já fechado? Aparece o espelho? Se tiver de aparecer Não, tem muito bom Ah, já vem Epa Aí aí você imediatamente vai... vai Vamos vilar galerinha Resident Evil, vambora Resident Evil 4 Resident Evil 4 Nesse ano ocorreram terríveis assassinatos nas montanhas Akhle Logo depois, a causa foi descoberta e o mundo inteiro Passa essa parte aqui logo Passa essa parte aqui logo A montanha está acabando É verdade Fundação L trainers Vou com essa Um forastero! Um forastero! Detrás de ti imbécil! Um forastero! Um forastero! Um forastero! Um forastero! Um forastero! Carina, pode fazer o speedrun! Clica ai no meu canal! Não tem nada para combinar! Vamos embora! Mil pesetas! Estou a romper a pedazos! Estou a romper a pedazos! Estou a romper a pedazos! Estou a romper! Estou a romper a pedazos! Fuzeles! Sem granada! Estou a romper a pedazos! 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 O que está aqui? Nossa, eu perdi o save! Vamos voltar aqui na parte. Você vê se eu passo. Tcham! M***! Ei! Agarra! Vem! Não deixem que se escapen. Que droga! O que é isso? Ficou? 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 Eu vou fazer, picadinho! Eu vou te fazer o meu aviso! Atrás de ti, imbécil! Atrás de ti, imbécil! Que fico do meu aviso! Fico do meu aviso! affirando! Véxame com balizar a bexame com oque! A lágrima! A lágrima! A lágrima, eu venho a peirar! Não me engano! A lágrima, eu venho! Eu venho! Eu venho lágrima! Eu venho atrás do chão! O que é isso? Eu vou te fazer picadinho, desculpe! Desculpe e rompe os pedaços! Mas você não pode escutar! Não! Você não pode escutar! Fui! O que você corre? Eu vou te escutar! Fui! Fui! Vamos lá, meu velho! Eu vou te fazer picadinho! Pegue-lo! Pegue-lo! Pegue-le! 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 Eu vou te fazer picadillo 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 Se você gostou deixa o like e se inscreva no canal Eu vou te fazer picadillo